E aí gente, tudo jóia? Vamos para a aula de história hoje, vídeo aula de história de número 9. Vamos lá começar? Continuando o nosso assunto sobre a família, dentro de cada família nós temos papéis e responsabilidades de cada membro dessa família. Lembra da última aula que eu falei com você sobre aquela palavrinha importante que é a alteridade? O que é a alteridade? É você pensar que quando você faz coisas boas, você contribui para o bem de todos. Quando nós contribuímos, por exemplo, na organização da nossa casa, nós contribuímos para o bem comum de toda a nossa família. Quando nós ajudamos a arrumar a casa, a lavar a louça, a cuidar do nosso quarto, dos nossos bichinhos de estimação, nós praticamos a alteridade, que é você pensar em um bem comum, uma coisa legal, uma coisa boa que vai contribuir com toda a nossa família. Dentro de cada família, cada membro tem a sua responsabilidade e o seu papel. Por exemplo, em uma família com crianças, muitos adultos, eles se responsabilizam pela criação delas, né? Cuidando da educação, do crescimento, acompanhando o crescimento, acompanhando cada passo da vida da criança. E essa pessoa, ela pode ser o papai, pode ser a mamãe ou algum outro parente que assuma esse papel. Em muitas famílias, é a avó que toma conta. E outras responsabilidades também, que os adultos, eles costumam assumir na família. Muitos adultos, eles trabalham, né? Para sustentar a casa, para pagar as contas, para oferecer também a sua parcela de contribuição na sociedade, com o seu serviço, né? Como nós estamos vendo aqui, o dentista, pessoas que trabalham em sistemas de computador, os professores e tantas outras profissões que são exercidas por adultos. Alguns adultos, eles continuam estudando, né? Eles precisam aprender e desenvolver mais ainda as habilidades que ele tem para poder ser usado na sua profissão ou na sua vida pessoal. Alguns adultos também, eles são responsáveis pela gestão familiar. Ou seja, eles comandam ali toda a rotina da casa. Eles falam, geralmente, as mamães é que assumem esse papel de gerenciar tudo. Ela que fala assim, olha, pulando, você vai fazer isso. Ciclando, você vai arrumar seu quarto, você vai cuidar dos bichinhos. É a mamãe que geralmente e o papai que coordenam, que gerenciam as tarefas que vão ser exercidas dentro da casa da gente. Olha só essa tirinha aqui, a mamãe do Cebolinha. O Cebolinha chega todo empolgado com essa plaquinha, abaixa a poluição e aí a mãe dele fica muito feliz e fala com ele, olha, muito bem Cebolinha. Eu acho ótimo vocês fazerem uma manifestação dessa. Mas primeiro, cuida do seu quarto, depois você cuida do mundo. Olha a bagunça que estava no quarto dele. E as crianças, elas também, elas desempenham papéis importantes dentro da família. Elas podem sim contribuir para a organização das tarefas do espaço, com a contribuição do cumprimento das regrinhas, para melhorar cada vez mais a convivência familiar. E dentro disso tudo que nós falamos, as famílias, elas precisam de ter regrinhas que precisam ser respeitadas, né? Dentro da família, nós temos também direitos e nós temos deveres, como numa sociedade, como nós já aprendemos. As regrinhas, elas também fazem parte da cultura familiar. Elas garantem a manutenção do espaço de casa, né? Como, por exemplo, as tarefas da arrumação do brinquedo, da limpeza da louça e etc. Olha só, outra tirinha aqui que mostra como criança também pode contribuir para organizar a casa. Olha só, o menininho chega para a mãe dele e fala assim, mãe, eu arrumei todo o meu quarto. Ela fala, mas isso é maravilhoso, meu filho. E ele fala assim, vem ver, só não olha debaixo da cama. Ele ajudou, mas não ajudou completamente, né? Quando nós nos dispomos a organizar as coisas dentro da nossa casa, nós temos que fazer com capricho também. Cada família é diferente uma da outra, né? Nós aprendemos isso, mas mesmo sendo diferentes, todas as famílias têm a sua rotina de diversão familiar. A diversão em família faz parte da rotina de cada um também, né? Mesmo que seja somente no fim de semana, de ir ao parque, de ir na casa de algum parente, fazer algum churrasquinho, né? Nadar, brincar com os primos, curtir os demais familiares. Isso tudo faz parte da rotina de diversão de cada família. Algumas famílias gostam de frequentar parques de diversões, shoppings. Tem famílias também que gostam de pescar no fim de semana e aquelas que preferem ir em parques ao ar livre. E a sua família? O que vocês fazem pra se divertir? Qual que é a rotina de diversão sua e da sua família? Entenderam tudo, pessoal? Direitinho? Então tá bom. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Beijo e fica com Deus! Beijo e fica com Deus!